O crime ocorreu na noite de segunda-feira, provavelmente entre 22 horas e meia-noite. O suspeito foi ex-marido da Lítio, estão separados há três anos, e atualmente voltaram a manter um relacionamento, em virtude da filha do casal. Parece que para ter uma mãe, para ter uma aproximação maior da filha, voltou a se relacionar com o ex-companheiro dela. No dia do crime, o autor estava em Palma, ele foi visto num bar, bebendo com alguns amigos, trocaram algumas mensagens, ele e a vítima, e no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, o corpo da menina foi encontrado. Junto ao corpo foi encontrado o celular dela e um óculos. Um óculos. Esse óculos, eles nos chamam a atenção, porque ele é muito parecido com o óculos que o suspeito usava na noite do dia anterior. Muito parecido mesmo. Esse fato já nos chamou a atenção. Conversando com alguns testemunhas, nós sabemos que alguns dias antes, ele teria tido uma briga muito feia com a vítima, inclusive fazendo ameaças, com muitas ofensas. Começamos a ouvir as testemunhas, eu consegui apreender o carro dele dois dias após. Dentro do veículo foram encontrados dois fios de cabelo doidos, a vítima é noida, e alguns objetos. Dentre esses objetos, uma coxinha de cabelo, que a irmã da vítima reconheceu como da irmã. Então, somando todas essas evidências, foi representado pela custódia temporária dele, e foi decretada a prisão ontem. E conseguimos cumprir, hoje, esse mandato de prisão. E onde ele foi localizado? Ele foi localizado em Palma mesmo. Foi localizado em Palma, não precisou de deslocamento até Santo Antônio de Pardo. Ele foi preso em Palma e conduzido aqui para o presídio. A prisão é uma prisão temporária, por prazo de 30 dias. E nesse período a gente vai tentar localizar mais algumas testemunhas. Quem sabe até uma confissão dele, mas as evidências são muito fortes contra ele. Ele já foi ouvido, negou a participação no crime, mas tivemos aí muitas contradições no que ele disse, onde ele falou que esteve. Não está batendo muito com o que outros testemunhas falaram. Então, nesse prazo, agora, a gente vai tentar esclarecer essas divergências, para, no final, já tentar apontá-lo realmente como o autor desse crime.